Nós recebemos uma denúncia de que três prédios abandonados na rua Comendador Palmeira, aqui no Farol, estariam colocando pedestres em risco porque podem desabar. O repórter William Stavares foi até o local para ver a situação e a gente acompanha agora. Nós estamos na rua Comendador Palmeira, um importante acesso para quem vai no sentido centro da capital. Aqui sempre tem um movimento intenso de veículos, mas a gente vai falar sobre uma preocupação dos moradores desta região. Nesse ponto que nós estamos, desse lado aqui, existem três prédios abandonados e como você pode acompanhar nas imagens, tem mato por toda parte e esse mato tem danificado toda a estrutura dessa parede. A gente observa também que existem rachaduras e ninguém sabe como está a situação atual dessa parede e o medo dos moradores é que ela possa desabar. Medo de passar aqui, sim, com esse prédio assim, abandonado e a gente tem medo de a qualquer momento, com essas chuvas, né, que estão muito fortes, esse prédio desabar, né, quando a gente estiver passando aqui por essa calçada, né, então é preocupante, a gente que tem família fica muito preocupado com os nossos filhos passando por aqui por essas redondezas também de acontecer algum acidente, sim. A gente observa também que não existe mais teto nesses prédios abandonados, quer dizer, as paredes estão sem nenhum tipo de sustentação, além também do risco de acumular o mosquito da dengue, porque os prédios estão abandonados, não tem manutenção. A gente observa que as paredes, elas já foram lacradas, isoladas. Aqui já teve morador, aqui já funcionou também o cursinho tradicional em épocas passadas, mas agora o local está nesse abandono, olha só, todo o mato que passa pela parede acaba provocando rachaduras e comprometendo a estrutura desse local. Essa calçada sempre é utilizada pelos pedestres e aqui na parte da frente a gente observa também que tem um prédio residencial, quer dizer, aqui sempre tem morador circulando, tem trabalhadores também passando pela calçada, tanto do outro lado quanto desse, mas o risco mais, o risco, aliás, é desse lado. Então os moradores reforçam para identificar quem seja o dono desse terreno e até ver como está a situação dessa parede. Você que está em casa talvez não consiga perceber, mas além das rachaduras, quem passa aqui pelo local observa que toda essa estrutura ela está inclinada, como se estivesse prestes a desabar. Por isso a gente está reforçando essa preocupação que foi repassada pelos moradores aqui da rua Comendador Palmeira, no bairro do Farol. Do Farol, William Chavares. Valeu, William, valeu, muito obrigado. Sai daí porque a gente praticamente só é uma fachada, né? Daqui para trás não tem nada, quer dizer, tem muito mato, tem muito abandono e muito medo de quem precisa passar por aí todos os dias. A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo informou que enviou fiscais ao local para averiguar a situação dos imóveis na rua Comendador Palmeira. Essa rua aqui e esses imóveis, tá? Se for constatadas as condições de abandono dos imóveis, se for constatado isso, o proprietário terá até 30 dias para apresentar defesa junto ao órgão. É bom lembrar que denúncias podem ser feitas pelo e-mail denuncia.cmurbi.maceió.al.gov.br ou pelo telefone 823312-5215. As denúncias podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das nove às duas horas da tarde.